Os Líderes e as Massas Essa nova edição da Boitempo, que reúne os escritos de Gramsci no período compreendido entre os anos de 1921 a 1926, toca num tema central, tanto da teoria política, quanto da prática política concreta, que é justamente a relação entre dirigentes e dirigidos. Toda teoria política, ciência política, se baseia sobre essa relação. Então, sobre esse grande tema, nós encontramos relações sobre o problema da burocratização dos partidos políticos, dos sindicatos, das organizações em geral, o problema sempre atual, infelizmente, da cisão entre as lideranças e as massas, a dificuldade de construção de um movimento a partir de baixo e o risco das cooptações, da neutralização das forças populares, entre outros. Então, um tema igualmente fundamental refere-se também à luta dos trabalhadores contra o avanço do capital sobre os direitos e sobre as condições de vida, dos trabalhadores. Então, nesses artigos, Gramsci apresenta um quadro vívido sobre o enfrentamento, sobre a resistência contra o poder esmagador do capital, investido da violência fascista nos anos posteriores à guerra até o cárcere. Esse contexto efervescente, difícil, não só do ponto de vista político, mas, sobretudo, do ponto de vista humano, desde as ocupações de fábrica, passando pela militância no Partido Socialista Italiano e, posteriormente, no Partido Comunista da Itália, até a chegada à Internacional Comunista e à Prisão, em 1926, foi, de fato, o laboratório no qual Gramsci aprendeu teorias, testou táticas, avaliou estratégias, debateu-se com todo tipo de oportunismo, de revisionismo nas fileiras sindicais, parlamentares, socialistas e comunistas. Então, toda essa experiência, essa carga, esse peso, foi reelaborado, digamos, a partir de 1929, quando Gramsci obtém a autorização para escrever no cárcere, estava preso desde 1926. Mas toda essa bagagem de lutas desse período, ela foi revisitada, reelaborada, intelectualmente no cárcere, onde encontramos a formulação do marxismo como filosofia da praxis ou filosofia de massas, como Gramsci definiu. E essa elaboração é muito significativa para compreender os fundamentos do pensamento político de Gramsci, que se baseava justamente na perspectiva das classes subalternas. E aqui nós temos um elemento essencialmente inovador, de uma abordagem inovadora da teoria política, da teoria de Estado. Porque toda teoria de Estado, a teoria política clássica, desde Maquiavel, aborda o poder a partir do príncipe. Então, Maquiavel, Hobbes, a partir do soberano. Rousseau, apesar de fundamentar a perspectiva da soberania popular, ele percebe o Estado a partir de cima, a partir do soberano. Passando para o Weber, também a perspectiva da dominação. Então, a teoria política, ela foi formulada a partir da perspectiva do poder, do governante. Gramsci, o marxismo, de um modo geral, a gente pode dizer, mas especialmente a perspectiva política de Gramsci, aborda o poder político a partir de baixo, a partir das classes subalternas. Então, é uma teoria do Estado a partir dos dominados e não dos dominantes. Então, para que essa teoria, para que a hegemonia, uma nova hegemonia possa ser construída a partir de baixo, é necessária uma filosofia de massas. E a filosofia de massas, ela parte da necessidade premente da elaboração de novas lideranças a partir de baixo. E daí toda a luta de Gramsci contra as lideranças dos movimentos, contra a burocratização, contra a cristalização das organizações que não mais permitia a emergência de novas lideranças, muito pelo contrário, que se assiste ali, são as lideranças das classes trabalhadoras, negociando com o Estado, negociando com as representações das capitalistas, com as organizações patronais. Então, a filosofia de massas, ela sintetiza essas experiências e mais do que isso, ela é a expressão de uma necessidade histórica de autonomização, de emancipação dos subalternos, da necessidade de superação dessa burocratização, do domínio de lideranças absolutamente desligadas das necessidades reais dos trabalhadores. Então, desse ponto de vista, assim como os dois volumes precedentes, odeio os indiferentes homens ou máquinas editados pela Boitempo, essa nova coletânea, os líderes e as massas, ela se torna fundamental para a formação política, para o estudo, mas também para a própria militância, na medida em que ela nos mostra as armadilhas, as dificuldades históricas que o movimento operário encontrou nesse percurso de formação, de criação dessa nova hegemonia. Então, eu recomendo muito essa nova edição, na medida em que ela também nos facilita a leitura, porque traz um aparato crítico, ela traz notas que nos ajudam na tarefa de imersão na história. Então, Gramsci escrevendo para os seus contemporâneos, no calor da luta, ele traz, ele menciona organizações, menciona situações, eventos políticos, muito difícil para que o leitor se aproprie sem uma pesquisa de fôlego. Então, o volume da Boitempo, ele traz esse aparato que nos ajuda a compreender melhor as lutas daquele tempo, a história, os personagens. Então, a Boitempo, com essas edições, contribui bastante para a formação e para a emancipação das classes subalternas. Então, espero que apreciem a leitura. a Boitempo, com essa edição.